Fala pessoal, beleza? E aí galera, tranquilo? Eu sou Léo Farias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Clube Tips Tá começando mais um Bom Dia Trader Prometo que vou arrumar minha câmera, tá? Vamos lá, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, beleza? O Bom Dia Trader tem o patrocínio e apoio da Betfair, beleza? Nossa parceria aí de longa data E vamos lá Pessoal, hoje eu quero comentar aqui no Bom Dia Trader sobre os jogos de hoje Os jogos que eu vou trabalhar, tá? Alguns no ao vivo, alguns eu vou deixar uma entrada pré-definida ali, pré-programada, tá? Vou tentar pegar o que de melhor o mercado me oferece, tá? Beleza? Então, vamos lá Temos hoje aqui, ó Primeiro jogo Leeds e Arsenal O Leeds vem passando por uma fase não muito boa, tá? Vem jogando bem, vem jogando até bem Só que não consegue vencer de jeito nenhum, tá? Por exemplo, contra o Brentford jogou bem Contra o Chelsea jogou muito, muito, muito bem Contra o City, não dá pra falar que jogou bem, tá? Porque levar 7x0 é complicado Mas o time iniciou bem E é um time enjoado É um time enjoado Onde a gente vê aqui, ó Que marca gols dentro dos seus domínios Apenas em um jogo não marcou gol E eu acredito que tá na hora desse time se recuperar já Não é um time ruim, tá? Tem um time, acredito que vai ficar por aqui Mesmo vai brigar aqui Deve ficar por aqui entre 16º a 12º Eu vejo que o que falta muito a esse time É É uma Uma liderança O time não tem Não tem aquela figura de líder Em campo, tá? Então, acho que falta isso O Arsenal, por sua vez Vem numa temporada aí interessante, né? Que Fazia tempo que o Arsenal não vinha bem desse jeito O time é organizadinho Tá até Marcando seus gols, né? E fora de casa não marca Não faz Uma Uma temporada tão espetacular Também pegou duas pedreiras Os últimos três jogos aí Né? E os últimos É Os últimos dois Antes do Everton Pegou pedreira aí também Clássico, né? É complicado E o Liverpool Sem palavras, né? Eu gosto bastante Eu gosto bastante desse jogo Tá? Vou clicar aqui pra vocês verem É Esse back É o Arsenal Eu acho que tem valor Tá? Acho que tem valor Já em pré-live Tá? Mas não vou pegar ele, não Não vou pegar ele, não Porque eu também vou estar acompanhando Possivelmente vou estar acompanhando Jogo ao vivo É Se o Arsenal Começar melhor Eu pego esse back Se o Arsenal realmente estiver jogando pra vencer Tá? Tem que tomar cuidado com a exposição Por conta do Do contra-ataque do Leeds Que é enjoado Tá? Esse ovel e meio aqui Me agrada Tá? Esse ovel e meio me agrada É um jogo que tem Tem times aí que Podem Podem É Ter esse gol a qualquer momento Tá? Esses gols Outro mercado que eu acho que Tá interessante pra esse jogo É esse aqui, ó O ambas marcam A partir de 1,92 Cara Tem muito valor, tá? É Eu não vou estar assistindo esse jogo Eu vou estar trabalhando no jogo do Hertha Berlin Borussia Dortmund Ao vivo Então qual será a minha entrada? Eu vou deixar programado aqui Uma entrada Nesse over 1,5 Tá? Já vou deixar aqui programado Beleza? Deixar aqui a 1,70 Se entrar, beleza Se não entrar Não tem problema Tá? 1,70 No over 1,5 É a minha entrada pra esse jogo aqui Beleza? Vou clicar em fazer aposta aqui Não entrou Obviamente não tá 1,70, né? No ao vivo manter E clica em atualizar Prontinho Ao vivo Se bateu em 70 Eu tô dentro Se não bateu em 70 Meu dinheiro é devolvido Beleza? É isso aí Pega aqui Hertha Berlin E Dortmund Esse Eu vou estar acompanhando ao vivo O Dortmund Vem na perseguição do Bayern, né? Mais um ano E só vai perseguir mesmo O Bayern vai ser mais uma vez campeão O Bayern é o concurso Não tem o que fazer Na Alemanha É Esse jogo aqui Bota à frente Times bem over Bem over Esse aqui eu vou fazer questão de assistir ao vivo Né? Eu adoro assistir os jogos do Dortmund Talvez seja Mais interessante do que o do Bayern É um time que Que tem aí um ataque muito interessante Uma saída de bola boa Erra na saída Erra na defesa E fornece gols E por isso A gente tem muitos gols aí Nos jogos deles Não é um jogo Somente de um super favorito É um jogo De um super favorito Mas que Toma gols também Tá? A gente tem aí Vou mostrar aqui pra vocês Uma coisa A gente tem aqui A média de gols Marcados e sofridos Do Hertha De 2,29 Tá? Jogando em casa É uma média alta A gente tem a média De gols marcados e sofridos Do Dortmund De 3,43 gols por partida Jogando fora Isso tem que ser levado em consideração Tá? Então é um jogo totalmente Pra gols Tá? Pra gols Outra coisa interessante Nos jogos do Dortmund Veja só Todos os jogos fora Tivemos um over 0,5 HT Tá? Todos Por parte do Hoffenheim Do Hoffenheim não Perdão Do Hertha Berlin Nem todos tiveram Gols no primeiro tempo Apenas É Tivemos 1 2 3 4 4 Tá? Mas Com o Dortmund O assunto é diferente Né? Vamos dar uma olhadinha aqui Como que tá o jogo do Dortmund Eu gosto muito dos jogos do Dortmund Porque realmente eles Correspondem às estatísticas E é difícil É difícil a gente ver um jogo do Dortmund Que fuja realmente da realidade Ele sempre confirma o que você tá vendo Tá? No live O over 0,5 começa razoável Acho que dá pra gente pegar mais tarde aí Tá? É... Vou ficar de olho nesses três mercados Tá? O over 0,5 Se o jogo tiver lá e cá Acredito que o jogo é pra isso O back é o Dortmund O Dortmund tem tudo pra iniciar bem essa partida E até marcar primeiro Gosto desse back ao Dortmund Tá? E como vou tá acompanhando ao vivo Se o jogo tiver bom de verdade Pressão e contra-ataque Eu pego esse over 0,5 Ht Tá? Esse talvez vai ser o meu principal mercado O meu principal foco Pra essa partida Tá? A partir de 1,70 Em 1,80 Creio que eu esteja dentro dessa partida Se o jogo tiver pedindo Beleza? É isso aí Vamos lá pro último jogo do dia Que eu vou trabalhar Esse jogo aqui tem algumas peculiaridades Tá? Primeiro É um clássico Temos Sevilha e Atlético de Madrid Vamos lá O Sevilha Segundo colocado Briga ali pelo título Entre aspas Pra mim o Real Madrid deve ser campeão Acreditava muito que o Atlético de Madrid Fosse nadar de braçado esse ano Não foi o que aconteceu E nem vai brigar Olha, mas a gente só tem aí 17 jogos Cara, muito difícil Muito difícil A gente tem um Sevilha Que faz muitos gols Tá? Que faz muitos gols Vamos colocar aqui Mostrar pra vocês Uma média de gols marcados em casa De 2,57 É uma média alta Tá? É uma média alta E uma coisa que a galera vem Vem aí Esquecendo Eu tô pegando o Green Arrodo Nos jogos do Atlético de Madrid No mercado de Over Tá? Galera Vou mostrar uma coisa pra vocês aqui Agora Vamos lá Sevilha Sevilha, Atlético de Madrid Tá aqui Olha aqui, ó Dá uma olhada nesse Over e-mail Por que que esse Over e-mail Tá em 57, cara? Não tem Não tem Lógica Tá entendendo? Não tem lógica Vai dar pra pegar esse Over e-mail Bloqueio emocional Tá? É um bloqueio da sua mente O Atlético de Madrid Não é Under Nessa temporada Beleza? Não é Under Nessa temporada Ah, Léo Mas é que Não sei o que Eu tenho medo Não sei o que E o Atlético de Madrid Não A gente tem que trabalhar Dentro da Da realidade Tá? Vamos lá Quero mostrar aqui pra vocês Ó Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui Como que Como que vem o Atlético de Madrid Ó Se a gente pegar aqui A média Pega aqui Os que tem maior média Olha só O Atlético de Madrid Ele é o Um, dois, três, quatro, cinco O quinto time Com maior média de gols Do campeonato Tá? Então esqueçam Não tem caô Tá? Colocando aqui No over um e-mail Vamos lá Ó O Atlético de Madrid Ele tem 75% De over um e-mail Tá? Isso no total Fora de casa Fora de casa Ele tem 88% De over um e-mail Beleza? Quer mais? Vamos pro dois e-mail Fora de casa Fora de casa O Atlético de Madrid Tem 75% De over dois e-mail Pessoal Então esqueçam Não é mais um time under Tá? Eu também tive esse receio Inclusive até Eu tava conversando Com a minha equipe ontem E o Ricardo Que é da minha equipe Cara Eu gosto desse jogo Mas eu tenho um certo receio Não tenha, tá? Isso aí Isso aí é normal Porque a gente viu Um Atlético de Madrid Muito under Por várias temporadas Mas essa temporada Tá ótimo Tá? Beleza? Tá muito bom Pra trabalhar gols Eu gosto desse over um e-mail aqui Vai ser o meu foco Nessa partida Tá? Se o gol não sai logo Cara O 0.5 deve subir bem rápido Olha aqui É 1.13 já Cara É mole Beleza? E vou ficar de olho Nas bolas paradas aí também Pra entrar back Ou ler Algum 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 dos times Tá? É isso aí Tamo junto pessoal Um abraço a todos Fiquem todos com Deus Até amanhã No nosso Bom Dia Trader Aliás Bom Dia Trader Hoje eu solto na parte da noite Tá? Então fica de olho aí Valeu galera Tamo junto Um abraço Fiquem todos com Deus Até nosso próximo vídeo Clube Tips Somos poucos Mas somos bons Valeu